Olá IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 1º de junho de 2012. Nós estamos juntos há 110 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 11 da 2ª Carta de Paulo aos Coríntios. Esse capítulo está na parte final da carta, naquela sessão que Paulo dedica a combater os falsos apóstolos que estavam entrando na igreja de Corinto, que estavam atacando o seu apostolado e o seu ministério. Há uma mudança repentina de tom na epístola depois do capítulo 9 e no capítulo 10 nós vemos Paulo com muita firmeza combatendo esses falsos apóstolos. No capítulo 10 ele mencionou que era necessário pensar a respeito do apostolado com a mente de Cristo, levar o pensamento cativo à obediência de Cristo e que ninguém deveria confiar em si mesmo, ninguém deveria se gloriar na carne, mas os critérios de discernimento das coisas quanto a esse assunto deveriam ser espirituais. Mas Paulo chega nesse capítulo 11 e diz assim, eu preciso mostrar algumas coisas para vocês, para que isso fique muito claro. E ele chega a pedir licença para ser suportado na sua loucura. É o que diz o versículo 1 do capítulo 11. Paulo agora vai admitindo que está à beira de extrapolar os limites da modéstia, tendo de se gloriar e tendo de descer para um combate no mesmo território em que os falsos apóstolos estão chamando-o para uma controvérsia. Paulo então vai falar a respeito de si mesmo aqui. Ele vai dizer no verso 2 que estava preparando a igreja de Corinto para apresentá-la a Cristo como uma esposa pura. E isso então significa que Paulo estava muito preocupado em que os coríntios, se acatassem os falsos apóstolos, estariam se corrompendo na pureza que deviam a Cristo. Estariam seguindo alguém que na verdade pregava um outro evangelho. E Paulo então diz, cuidado, porque Eva foi enganada e eu não quero que vocês sejam enganados também. Então Paulo demonstra o quanto se preocupa com aqueles irmãos. Ele chega a ironizar esses apóstolos usando uma palavra que no original seria superapóstolos. No verso 5 ele diz assim, eu não sou inferior a nenhum superapóstolo. E embora eu seja falto no falar, nós falamos um pouco sobre isso ontem, o que isso pode significar, Paulo não era falto no conhecimento. E aí então ele começa a tratar de algumas das acusações que lhe foram feitas. Ele já disse no início do capítulo 11 que iria caminhar um pouco nesse terreno da loucura, vangloriando-se. Ele já disse que estava fazendo isso porque preocupava-se em manter a igreja de Corinto pura para o Senhor Jesus. Disse que era preciso deixar bem claro que ele não era inferior a nenhum superapóstolo. E então ele começa a dizer a partir do verso 7, Eu cometi algum pecado pelo fato de ter pregado o evangelho a vocês sem cobrar nada? Isso aqui sugere que aqueles falsos apóstolos que valorizavam muito a retórica, e isso já é subentendido aqui no versículo 6, quando ele fala que ele é um pouco falto no falar sim, aqueles falsos apóstolos eram fruto de um mundo onde os mestres eram itinerantes, os filósofos viajavam e passeavam discursando sobre filosofia e cobravam para fazer isso. E esse era um pensamento muito comum naquela época de que quem ensina tem direito a receber. Eles usaram esse argumento, que nada mais é do que um argumento humano, para dizer Se Paulo esteve aqui trabalhando entre vocês e não cobrou, tem duas coisas que podem ser concluídas daí. A primeira, ele acha que o que ele está ensinando não tem valor. E a segunda, ele não se importa tanto assim com vocês, porque ele desprezou a oferta de vocês, ele não aceitou a dádiva que vocês quiseram oferecer a ele. Então esses dois ataques foram feitos a Paulo, e Paulo agora vai se defender deles. Ele vai dizer assim, eu cometi pecado ensinando vocês de graça? Na verdade não. Eu cheguei até a receber salário de outras igrejas, eu cheguei a receber ofertas da Macedônia, mas eu não quis me tornar pesado a vocês, e ninguém vai poder tirar essa minha glória. Será que é porque eu não amo vocês que eu aceitei isso? E ele vai dizer não. Verso 12, eu fiz é para não dar chance de ninguém tentar se opor a mim, e tentar dizer que é igual a mim. Na verdade, quando os falsos apóstolos, os super apóstolos, diziam, Paulo está fazendo isso, Paulo não recebeu dinheiro de vocês porque não ama vocês, Paulo está dizendo, pelo contrário, eu fiz isso para servir vocês, como pai espiritual de vocês, e para mostrar que vocês não vão ter alguém que os ame tanto quanto eu, que esteja disposto a lhes dar a verdade do evangelho de graça. Que argumento bonito do apóstolo Paulo. E então ele conclui no verso 13, esses tais apóstolos falsos, esses super apóstolos, são obreiros fraudulentos, fingindo-se de obreiros de Cristo, de apóstolos de Cristo. E Paulo pega pesado aqui, dizendo, olha, e nem é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então é muita coisa que esses camaradas pensem que são ministros de Cristo, que sejam ministros da justiça. Veja então, Paulo está dizendo, eu comuniquei a verdade do evangelho para vocês, estou preocupado que vocês não caminhem para um outro evangelho, eu ensinei de graça por amor, e ensinei a verdade de Cristo, e o grande testemunho disso, é que eu estou mostrando a vocês aqui, eu tudo o que fiz, fiz para não dar ocasião a que ninguém venha tentar roubar vocês, do Senhor Jesus, para que ninguém venha a me acusar, e assim desfazer o meu ministério e o meu apostolado entre os coríntios. A partir do versículo 16, Paulo continua insistindo, olha, não me considerem insensato, porque ele vai continuar a se gloriar aqui, ele vai ter que falar de si, para continuar mostrando à igreja de Corinto, o grande contraste que existe entre o seu apostolado, e o trabalho dos superapóstolos. então ele diz assim, recebam-me como um insensato, e deixem que eu me glorie mais um pouco. Então ele vai até falar aqui no versículo 17, eu estou falando como se eu fosse um louco mesmo, e eu vou me gloriar segundo a carne mesmo, é o que ele vai dizer no verso 19, porque vocês estão tolerando quem escravize vocês, quem detenha vocês, quem se exalte, quem bata na cara de vocês. Paulo está dizendo, olha, esses caras estão indo aí, estão ensinando mentira, estão cobrando, estão falando mal de mim, e vocês estão deixando? Então eu vou ter que falar uma língua que vocês entendam, ainda que isso seja loucura, eu vou ter que me exaltar, para vocês perceberem a diferença. E aí Paulo então vai falar, sobre algumas coisas que os falsos mestres, esses superapóstolos, poderiam estar usando para exaltar a si mesmos, e Paulo vai dizer, ah, eles são hebreus? Também sou. Ah, eles são israelitas? Também sou. São descendentes de Abraão? Também sou. Eles são ministros de Cristo? E ele não responde a pergunta. E ele diz assim, eu falo como fora de mim. É como para dizer assim, eu estou, nossa, vamos supor mesmo que eles fossem ministros de Cristo. É o que ele vai dizer aqui no verso 23. Pois eu sou muito mais. E aí ele vai trazer a lista dos vários sofrimentos que ele já havia enfrentado. Pelo que você lê aqui, e por aquilo que nós já estudamos da história de Paulo até aqui, fica muito claro para nós uma coisa. Nós não conseguimos todos os detalhes da vida de Paulo através do relato de Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos. Cinco vezes foi açoitado? A gente não lembra de tudo isso. Três vezes fustigado com varas? Uma vez apedrejado, a gente sabe que foi em listra. Em naufrágio, três vezes? Nós não sabemos de nenhum desses naufrágios. Uma noite e um dia na voragem do mar? Nós não conhecemos. Então, vários dos perigos aqui que são mencionados, nós não temos nem noção de quando foi que aconteceram. Mas a essa altura do ministério de Paulo, tudo isso já tinha acontecido. E então você percebe o quanto Paulo havia se doado e havia já sofrido por amor do Evangelho. E isso era uma grande prova de que ele era de fato um apóstolo digno de crédito e merecedor de toda autoridade na igreja. No verso 28, Paulo ainda diz assim, Além dessas coisas exteriores, ainda pesa sobre mim a preocupação com a igreja. Então, se alguém se enfraquece, eu também. Se alguém se escandaliza, eu fico inflamado. E então o apóstolo Paulo está dizendo, Olha, olha o meu currículo aí, vocês vão ver que eu mereço muito mais crédito do que todos esses superapóstolos juntos. Paulo então vai dizer, ele vai começar a introduzir o assunto do capítulo 12, que se ele tiver de se gloriar, vai se gloriar na sua fraqueza. Ele está começando a introduzir o assunto que vai vir logo em seguida, sobre o espinho na carne, não é? Mas ele se lembra, aparentemente, do que aconteceu em Damasco e dá uma importância grande ao fato de que ele teve que fugir da cidade de Damasco num cesto que foi colocado por sobre a muralha e faz essa menção final desse episódio aqui no final do capítulo 11. Lá no capítulo 12 ele vai falar da grandeza da revelação que lhe foi feita e do espinho da carne para terminar essa grande sessão em que ele se contrapõe aos superapóstolos. Então aqui o que nós temos? Nós temos um apóstolo que precisou falar numa linguagem humana para combater crentes que estavam dando valores a coisas humanas. Ele precisou mostrar que ainda que fosse humanamente, ele ainda era muito mais bem preparado do que os tais superapóstolos. E aqui então, meus irmãos, nós vemos que Deus cumpriu na vida de Paulo a promessa que lhe foi feita quando Paulo foi convertido na estrada de Damasco. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Está aqui isso cumprido na vida de Paulo. Paulo aqui também nos mostra o perigo que é quando a igreja está julgando as coisas com critérios materiais, com critérios carnais, humanos e não pelos critérios divinos. Como a igreja pode facilmente se desviar da verdade e dar ouvidos a um evangelho que na verdade não é evangelho. Nós temos muitos exemplos muito práticos e muito próximos a nós nesse contexto brasileiro, onde o evangelho acabou se transformando ou numa autoajuda, ou numa receita de prosperidade, ou em tantas outras coisas que nada se aproximam desse ministério bonito, mas sofrido, que o apóstolo Paulo relata nessas páginas. Creio que esse seja o assunto central deste capítulo. E amanhã então nós prosseguiremos estudando a revelação que Paulo recebeu e o espinho na carne que Deus também lhe deu. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela leitura que agora fizemos e pedimos a tua bênção sobre nós para que a tua igreja seja capaz de discernir as coisas com os critérios espirituais. Que tenhamos a mente de Cristo e que jamais precisemos que alguém nos exorte como Paulo fez com os coríntios, apelando até mesmo a insensatez para mostrar-nos como o nosso raciocínio está desfocado. Ajuda-nos a ter a mente do Senhor Jesus e avaliar o mundo, avaliar o ministério, avaliar a vida cristã, avaliar a nossa liderança com os critérios do Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura pra você e até amanhã, se Deus quiser.